olá pessoal do canal caimã caça pesca estou preparando aqui mais um chumbinho para matar um bicho maior no caso uma cutia e o chumbinho que eu uso pessoal é esse aqui ó mamute pro expansão 5.5 da tecno gum muito bom esse chumbinho aqui no caso ele ele vem assim ele como ele é de expansão ele a ponta é oca não sei se dá pra ver bem aí a ponta é oca aí ele cabe bacana mesmo a esfera da aranha que vem que vem nessa aranha aqui pessoal tá certo aí você tira a esfera espera sai com facilidade com facilidade é só empurrar com a unha sai com facilidade e limpa num paninho se caso ela vinha enferrujada pega um paninho que ela vem com ferrugem se tiver com ferrugem ela vai ter problema pra grudar aí com a cola aí olha só saiu bastante sujo aqui viu foi bastante sujo das esferas no caso ferrugem